Música Alô galerinha de Maringá, eu sou o Zé Neto E aí gente, aqui é o Cristiano E nós somos participação confirmada no DVD dos nossos padrinhos 6 de junho, aí Maringá, embora todo mundo Vamos lá, 6 de junho Lá no Fashion House Dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém me eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou, não importa Como estou Esse DVD maravilhoso, vai ser uma honra de participar Dia 6 de junho, lá no meu Paranazão Em Maringá, tá todo mundo convidado E tá participado dessa noite tão especial Com Gilberto Gilmar Alô galera de Maringá e toda a região do Paraná Nós e Paulino Estaremos aí com vocês na gravação do DVD do Gilberto e do Gilmar Dia 6 de junho 6 de junho Vamos lá Todos com a gente Alô galera Alô galera, aqui quem fala é o Rio Negro E dia 6 de junho estaremos participando do DVD De 40 anos de sucesso dos nossos amigos Gilberto e Gilmar Vai acontecer na cidade de Maringá Vai acontecer na cidade de Maringá E tá todo mundo convidado Rio Negro e São Limões Com os nossos amigos Gilberto e Gilmar em Maringá Esperamos vocês galera Alô galera, dia 6 de junho de 2018 em Maringá Estaremos participando da gravação do DVD De 40 anos de sucesso dos nossos ídolos Gilberto e Gilmar Ninguém pode ficar fora dessa É só alegria e não tem pra ninguém Vamos pro show galera E arrum Estão participando da gravação do DVD Foi a sua maridade Com o velho Gilberto e Gilmar Estão participando do DVD Estão participando do DVD Não tem pra ninguém Estão participando do DVD E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí